Nesse vídeo eu vou falar então sobre uma novidade que foi introduzida aqui no NUC 11.2, que é a mudança no sistema de Tab. Quando você pressiona Tab no Node Graph, você pode acessar qualquer nó, certo? E agora eles mudaram o sistema, o sistema está mais inteligente. Você pode fazer buscas em nós usando menos letras e etc. Vamos ver como é que funciona. Digamos que eu quero acessar o nó de Blur. Eu digito B, L, U e aí eu cheguei no nó de Blur, certo? Pressionei B, a primeira coisa que apareceu ali no Tab foi Blur. Ou seja, ele já está salvando minhas preferências e quanto mais você usar um nó, mais ele fica lá em cima da lista. Então se eu quiser o Blur direcional, teria que colocar D Blur. Você pode escrever só parte das palavras e chegar em algum resultado, por exemplo, D, B. Está vendo como ele faz um highlight das letras? Ele tem aqui agora D Blur. Digamos que D, B então seja aquele atalho. Se eu começar agora de novo, D, o D Blur já vai estar lá em cima. Vamos ver se tem alguma outra coisa com B. D, Dust Bust. E a partir daqui, se eu colocar D, B, veja, sempre o que você for usando mais, em termos de atalho, ele vai ganhando cada vez mais prioridade. Certo? Então acho que é legal porque com o passar do tempo, os seus atalhos ficam mais rápidos. Se eu quiser, de novo, Blur. E quanto mais você usar, mais ele vai associar uma letra ou um atalho àquele peso. Você pode vir aqui e dar uma estrela. E a estrela então vai garantir que sempre que você usar as primeiras letras, ele vai estar no topo da lista. Então você pode salvar alguns especiais aqui e colocar no topo da lista. Então eu vou criar um Write. Agora eu vou fazer de novo. Ver que os dois nós que eu marquei com W aqui, eles foram para o topo da lista direto. E a bolinha vai crescendo ali à medida que você for usando. Novamente, vejo o Write, já está crescendo a bolinha ali. Então esse círculo é um indicador do peso daquelas combinações de letras que você está fazendo. Outra coisa que você pode observar é que depois do nome do nó, você tem entre colchetes o menu. Então você pode acessar coisas do menu também de uma forma bem rápida. Digamos que você sabe que o menu, você quer usar o menu imagem. Então eu venho aqui, colchetes e M. Você está vendo que ele já está acessando tudo que é do menu imagem. E aí você pode colocar uma letra antes ali, sei lá, Constant. Coloquei um C no começo. Um exemplo que é bem chato são os nós Deep. Todos os nós de Deep tem Deep no nome. Deep não sei o que, Deep não sei o que lá. É bem chato de você acessar ele no sistema tradicional. E aqui agora ficou bem mais rápido. Você pode colocar D, E. E daí você pode colocar, eu quero fazer o Deep Holdout. Então D, E, H. Já consegui acessar o Deep Holdout bem mais rápido. E aí se for o caso, tiver muitas opções, você pode inclusive abrir um colchete e colocar o menu Deep. Ele já vai isolar. Em qualquer momento você pode desabilitar esse sistema de pesos e favoritos também, se você quiser. Você entra nas preferências do sistema. E depois você desabilita pesos e favoritos. Favoritos são as estrelinhas. E aí você pode limpar também pesos e limpar favoritos, se você já tinha feito. Se você está usando o sistema e quer resetar os pesos, fez algum peso errado ali, ficou digitando muito tempo, você pode limpar. E aqui eu desabilitei então o sistema de pesos e favoritos. O que vai acontecer agora é que ele continua inteligente. Se eu digitar BL, ele vai selecionar tudo que tem BL, mas ele não vai mais dar peso. Então mesmo que eu sempre use o Blur aqui agora, você veja que o Blur não está subindo na lista. Eu tenho que continuar digitando mais coisas para chegar nele. Uma coisa que é legal é que ele funciona, esse sistema também vai funcionar com o Backdrop. Se você pressionar J, que é o atalho para acessar os Backdrops da tua composição, além da lista dos Backdrops, se eu digitar alguma coisa mais inteligente, por exemplo, se eu digitar 02, ele só tem um Backdrop que tem 02 no nome. Então ele vai acessar aquele Backdrop mais rapidamente. Não vai criar pesos, mas também facilita. Só tem que usar a tecla J para acessar aquele Backdrop. Muito bom para composições muito grandes. Então é isso que eu tinha para esse vídeo. Um abraço. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri